Fala aí galera do canal do Personal Horício, começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou falar a respeito do complexo de saúde corporal da Beleza Saúde. Ele contém tribulus terrestris, L-Arginina, Ginkgo, Biloba e Panax Ginseng. Pra que serve cada coisa? Será que vale a pena? Como tomar? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Everybody's going to the party, have a real good time. Galera, antes de começar a explicar aqui um pouquinho a respeito do complexo de saúde corporal, me sigam no Instagram, Personal Maurício Moraes. Tá aí na descrição, é só clicar que você vai direto pra lá. Tem conteúdo exclusivo, tem os horários de lives, tem lives exclusivas no Instagram, tem muitas perguntas aqui do YouTube que eu respondo lá nos stories, então tem muita coisa bacana e vocês acabam perdendo. Então me sigam, Personal Maurício Moraes, lá no Instagram também. Lembrando, galera, que esse complexo de saúde corporal você encontra na Beleza Saúde, uma das melhores farmácias de manipulação do Brasil, com uma ótima matéria-prima, entrega rapidinho e realmente vale a pena. Tem um preço bem bacana e tem um popom de desconto também. Então quem quiser conhecer um pouquinho mais, segundo o link da descrição. Então vamos lá, primeiro vamos analisar tudo que tem nele pra ver o que cada coisa faz, pra ver se realmente vale a pena. Começando por tribulus terrestris. Eu já falei sobre tribulus aqui detalhadamente, mas é uma planta lá da África do Sul, da Ásia, que ajuda a aumentar testosterona, hormônios de crescimento naturalmente. Mas principalmente o que ajuda é na questão de libido, desejo sexual. Isso aumenta muito, você sente bastante diferença e também ajuda um pouquinho na questão de ganho de massa muscular. Mas bem nessa parte mesmo de libido. L-carnitina, que eu já falei alguns dias atrás aqui, um aminoácido não essencial, que ajuda a reduzir a sua fadiga, ajuda no emagrecimento, ajuda no seu foco e disposição, aumenta a sua vasodilatação, seu sistema imune, seu sistema cardiovascular, e acelera seu metabolismo, ajudando muito na questão de emagrecimento, perda de gordura e tudo mais. L-carnitina é um dos melhores suplementos que você pode encontrar aí no mercado, e tem aqui nesse complexo de saúde também. E tem mais duas substâncias que eu nunca falei aqui no canal, que é o ginkgo biloba e o panax ginseng. Começando então pelo panax ginseng, que é uma planta medicinal, ajuda na sua circulação, ajuda também na questão de libido, desejo sexual, é um calmante natural, diminui o seu estresse, cansaço, fadiga muscular, ajuda você a não ter gripe, por exemplo, porque aumenta bastante a sua imunidade, promove mesmo aquela sensação de bem-estar no seu dia a dia, não só durante o treino, mas durante o dia todo, e também ajuda a melhorar a sua memória. E o ginkgo biloba ajuda a melhorar a sua circulação, também ajuda na questão da memória, ajuda você a ficar mais concentrado e diminui muito riscos de trombose. Resumindo, galera, o complexo de saúde corporal, ele vai te ajudar a aumentar seu libido, aumentar sua disposição, diminuir a sua fadiga, aumentar a massa muscular, também ajudar no emagrecimento. E o foco principal dele, como o próprio nome já diz, vai melhorar a sua saúde, porque vai melhorar a sua memória, vai melhorar a sua concentração, vai diminuir o seu estresse, você vai ter uma sensação de bem-estar no seu dia a dia, não vai ter aquela sensação de cansaço, às vezes você acorda cansado, o dia é péssimo, ele ajuda você a ter um melhor dia, mais bem-estar, aproveitar melhor o seu dia a dia, e como eu falei, vai ajudar também no emagrecimento e na hipertrofia, que é muito importante. Então é isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo, se você quiser conhecer um pouquinho mais o peito do complexo de saúde corporal, é só clicar nesse segundo link da descrição, beleza? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda, deixe aí nos comentários suas dúvidas, peçam novos vídeos, e me sigam lá no Instagram, personalmoresmoraes, para não perder nenhum conteúdo. Beleza, galera? Então é isso aí, valeu, até a próxima, fui!